Já foram cinco jogos fora de casa. Na estreia, o Azul surpreendeu o vice-campeão do ano passado e venceu o Cascavel por 2 a 0 em uma noite com muita chuva no Olímpico Regional. Depois foi até Maringá e venceu o Galo Maringá por 1 a 0. Um grande início na competição. Porém, os jogos seguintes não seguiram o mesmo caminho. A terceira partida fora de casa foi em Curitiba. No dia 28 de janeiro, o Azulis foi derrotado pelo Lanterna, o Andraus, 1 a 0. Já no início de fevereiro, viajou até Ponta Grossa. O confronto contra o Operário se encaminhava para um empate. Porém, aos 50 minutos do segundo tempo, levou o gol e perdeu por 1 a 0. E a terceira derrota fora de casa aconteceu no jogo contra o Cianorte. Muitos gols e falhas no sistema defensivo. Assim, o Cianorte venceu por 3 a 2. Dos 15 pontos possíveis, o Azulis conseguiu 6 fora de casa. Aliado com as vitórias jogando no Estádio Os Pioneiros, já garantiram a classificação do time para as quartas de final. A classificação de momento aponta o Azulis em quarto na tabela, faltando duas rodadas para o fim da primeira fase. E esse último jogo fora de casa será no Estádio do Café, na cidade de Londrina, contra os donos da casa. Londrina, que tem risco de rebaixamento e também tem possibilidades de chegar à próxima fase. Considera o jogo crucial para tentar a classificação. Por outro lado, o Azulis já está classificado, mas tem o objetivo agora de buscar pontos para terminar entre os quatro primeiros esta primeira fase do Campeonato Paranaense. O técnico Gilson Kleina volta depois de cumprir suspensão automática e tem praticamente todo o elenco à disposição. Jogadores machucados voltaram, jogadores que cumpriram suspensão da última partida e também tem uma novidade. O Azulis já tem condição de colocar em campo o atacante Joe Anderson, atleta de 27 anos que estava atuando fora do país e que foi contratado. A logística da equipe, o Azulis viaja no sábado às 7 da manhã com destino à Londrina. E a partida acontece no domingo às 4 da tarde.